Fala galera, Eric aqui. Rolou mais uma rodada da LCK hoje e uma das grandes surpresas, né, uma surpresa boa é que o Faker recebeu seu primeiro MVP do ano. O jogador foi eleito MVP nas duas vitórias da SKT contra a Genji e é por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra falar um pouquinho sobre isso pra vocês, beleza? Antes de tudo, não se esqueça de já ir deixando o like aqui no vídeo e também de se inscrever no canal pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando nesse universo aí do League of Legends, beleza? Lembrando também que o mais esporte é patrocinado pela Betway e lá você pode apostar nos jogos LCK, CBLOL, Major do CSGO e por aí vai. Usando o link que tá na descrição desse vídeo tem uma promoção também onde o seu saldo vai ser dobrado, então não perca tempo e já se registra lá na Betway, beleza? Então vamos lá, no primeiro jogo a SKT tentou uma compa ali um pouquinho mais ousada também, né? Primeira vez que a gente vê o Khan usando o Silas e não deu muito certo. Em uma luta ali aos 11 minutos a Genji simplesmente conseguiu muita vantagem e aí criou uma bola de neve gigantesca pra cima da equipe ali do Faker e a Genji simplesmente abriu essa série com 1x0, né? Acredito que essa derrota no primeiro jogo foi bem preocupante pra torcida da SKT porque a Genji é um time que tá bem fraco até o momento na LCK e a SKT é uma equipe gananciosa, né? Uma equipe que tá buscando troféus aí nesse ano, então perder um jogo pra Genji pode ter sido bem preocupante aí. Porém, no segundo jogo a SKT já se recompôs. Achei legal eles terem trago o Khan jogando o DJ-se dessa vez, né? Um campeão assinatura dele. E na midlane também tivemos o Faker jogando com o seu campeão assinatura que é a LeBlanc. O Faker chegou a solar o Fly na midlane ali, né? A Zoe e a SKT foi tomando conta totalmente do jogo. O Klyde novamente fez uma partida muito boa de Lee Sin, ele tá mostrando que ele sempre tá muito confortável com o Lee Sin e ele é sempre muito criativo e muito clean com as mecânicas e as possibilidades de jogadas que o Lee Sin pode fazer. Inclusive, teve dois chutes que ele acertou no Fly que foram muito importantes aí pra esse jogo. Com o ao dos 30 minutos, a SKT tinha controle total dos dragões e estavam ali simplesmente esperando um dragão ancião ou tentando, né? Encaixar uma luta, mas tava meio complicado. A Genji acabou todo mundo se reunindo ali no meio, tentando pegar o Khan, mas a SKT foi quem venceu a luta. O Faker chega a comprar muito tempo do Brown e da Zoe inimigo, ele elimina o suporte da Genji e depois o Klyde acerta esse belo chute aí pro Fly morrer de vez na teamfight. Com isso, foi uma vitória bem tranquila ali da SKT nessa luta que finalizou depois o jogo. Logo depois, tivemos esse terceiro jogo pra definir quem seria o vencedor dessa série. Sem LeBlanc pro Faker dessa vez, mas tivemos ele jogando de Zoe. Nesse jogo, o Faker conseguiu participar bastante, né? Apareceu ali na top lane logo no iniciozinho do jogo, garantindo ele vantagem pro Khan. A SKT precisava bastante que o Faker fizesse um bom trabalho nesse jogo, principalmente gente em fights, né? Se a Zoe não conseguisse encaixar um poke ou simplesmente um pick-off em alguém, a SKT não podia simplesmente entrar com muita tranquilidade contra a Genji. Eles tinham que tomar bastante cuidado. Conseguindo vantagem ali em praticamente todo o mapa, o Ted conseguiu sua power spike na caixa e a SKT precisava bastante do Faker aparecer, como eu falei, né? E bem, o Faker conseguiu entregar isso. O mid da SKT tava sempre colocando uma postura muito agressiva no jogo, enquanto o Pinnut tava sendo sempre punido ali com o seu Zack. Aos 28 minutos, mais uma teamfight história e o Faker consegue pescar ali o Pinnut novamente, né? Seu ex-companheiro de equipe. Logo depois, o Faker dá esse flash agressivo onde ele faz uma bela jogada, tirando praticamente o ruler da teamfight e eliminando o Life. E o Zay concedeu o Barão pra SKT, que teve controle total dos dragões do jogo e o Faker tava simplesmente incontrolável nessa partida. Quando o Barão nasceu novamente, a SKT precisa dessa teamfight e o Faker novamente elimina o Pinnut. A SKT faz novamente uma luta muito boa ali contra a Genji. Vencendo essa luta ali no pitch do Barão, Khan, Clid, Faker, Ted e Mata ignoram completamente o Barão e simplesmente vão pra dar o GG, né? E conseguem vencer aí a Genji. Eu acho que é muito importante nessa série a gente ver um pouquinho da mudança do meta da midlane. Alguns campeões como o LeBlanc voltando e a Zoe aparecendo mais e outros campeões carries aparecendo mais, né? Em vez daqueles famosos Sion, Urgot, Aatrox e Lissandra que a gente tava vendo todo jogo. E como o Faker pode voltar a ser a referência dessa equipe graças a esse meta. Então comenta aí se você acha que o Faker vai voltar com tudo e se esse meta favorece ou não a SKT, beleza? Eu quero ver a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí. Lembrando também de se inscrever lá na Betway, o link tá na descrição, tranquilo? Grande abraço aí pra todo mundo. Valeu e falou!